Selo surpresa, melhoraram a tensão, partida para o nono par do programa, vai sobrando ali o selo surpresa. Para demais a partida é boa, só o amigo a quem toma a ponta, tira um corpo de vantagem, Ilavesi e Bala de Aça vão brigando pela segunda colocação e lá por fora a Seudalic, vai forçando a terceira. Na ponta ainda correndo só o amigo, ele tem um corpo de vantagem, número 2 de Bala de Aça corre em segundo, Seudalic é o terceiro, Ilavesi corre em quarto, Foritalico corre em quinto, sexta colocação é para Haithandert. Apenas 800 para o vencedor, o ponteiro é só o amigo, passou para segundo, o número 5 de Seudalic, terceira colocação do número 2 de Bala de Aça, quarta colocação é a força do Foro Itálico. São apenas 800 metros para o vencedor e o ponteiro é só o amigo, um corpo escasso de vantagem para Seudalic, segundo o Foro Itálico forçou a terceira, quarta colocação de Bala de Aça, quinta colocação é para Haithandert. 650 metros para o vencedor, o ponteiro é só o amigo, ele virou com meio o corpo de vantagem, hoje bem aberto o cara branco é Haithandert, vem para cima do ponteiro e lá pelo lado de dentro vai melhorando o Bala de Aça. Bem aberto o Seudalic e São Amigo vão brigando, brigam apenas os dois, o cara branco e a Seudalic por fora, a meio de pista o São Amigo, eles vão brigando, bem aberto tem vantagem o Seudalic, volta por dentro o São Amigo e ganha terreno bem lá por dentro, melhorando bastante o Incuso. Na ponta já vem o Seudalic, agora tirou paleta, meio corpo, um corpo inteiro, segundo colocado é o São Amigo, em terceiro incluso, na ponta Seudalic, tem vantagem, tenta voltar o Seudalic, Seudalic e São Amigo, Seudalic tem vantagem, pescoço, paleta, meio corpo, um corpo inteiro, cruzam a faixa final. Quarta colocação é para Bayward. Vitória para estriante Seudalic, número 5, segunda colocação, São Amigo, número 1, em terceiro incluso, número 8, não teve bom pulo de partida, em quarto, Beor, meia dúzia, completou o placar, Ililavedzi, número 3, já fora do marcador na sexta.